Rapaziada, eu acho que eu tô pronto pra ter outro filho ou registrar o Albara com outro nome. Aqui vai o nome. Sério? Senhor Omaldo Malan Droé. Pauzinho, você quer me mandar embora? Eu tenho o nome pra ele. Pode falar, galera. Macaulicalc. O quê? Seu novo nome, Albara. Por quê? Não, nada a ver, galera. Viajou, irmão. Nada a ver, velho. Nada. Malan. Por que tu me chamas Malan? Não. O Maldo. Malan. Mula. Droé. O Maldo Malandro é. Nossa senhora. Aí o nome. Se esse cara não gostar desse nome dele, é brincadeira. Pera aí, Zica. Aí, quem pode dar uma carona pra mim ali na lojinha, mano. Se no hospital, agora eu gosto. Oi, mojão.